Fala nação cruzeirense, começando aí o nosso jornal dessa sexta-feira pra trazer pra vocês aí as principais notícias do Cruzeiro e tem contratação, meu amigo, me diz aí, que rolê aleatório foi essa contratação do Romulo que ninguém entendeu, foi nada, né? Geralmente quando o clube tá interessado em algum jogador, sempre a notícia vaza ou então em algum momento já apareceu ali como especulação mas não, o Romulo apareceu aqui do nada, era mais de 5 horas já, tava aqui escrevendo o que ia falar no vídeo de hoje e aí do nada peguei, Cruzeiro anuncia Romulo e pra quem não lembra do Romulo, ele jogou no Cruzeiro como lateral direito e aí eu lembrava do Romulo jogando como lateral direito e aí o anúncio da contratação era como volante aí eu falei, não, não tô entendendo mais nada, só pode ser fake e não era fake, o Romulo virou volante jogando na Itália ele ficou aí mais de 9 temporadas jogando no futebol italiano, tava no Brescia aí, né? assinou por 3 anos com o Cruzeiro, aliás, vai assinar ainda porque ele é esperado nesse final de semana em Belo Horizonte mas já tá acertado com o Cruzeiro, gravou até um vídeo aí falando ali com a torcida do Cruzeiro que tá chegando pra ajudar nesse ano aí difícil de disputa da Série B, então o Romulo que inclusive tem passagem aí pela seleção italiana em 2014 em algum momento também o Romulo foi especulado na seleção brasileira, quando o Dunga era treinador mas acabou não sendo convocado, né? E aí, com a dupla nacionalidade, conseguiu jogar pela seleção italiana o lateral direito que se tornou um volante no futebol italiano e teve passagens por lá pela Fiorentina, pela Juventus também teve pela Lazio, ele jogou no Cruzeiro entre os anos de 2011 e 2012 não foi um jogador de grandes destaques, vestia a camisa número 2, jogava como lateral direito não se destacou pelo Cruzeiro, acabou saindo e aí ganhou até um sucesso fora do Brasil que eu particularmente não esperava e espero que ele tenha adquirido experiência e que ajude o Cruzeiro como volante eu juro pra vocês que não vi nenhum jogo dele por lá obviamente na época que ele foi convocado essa notícia repercutiu aqui no futebol brasileiro ele tá hoje com seus 33 anos, assinou por 3 anos e essa é a única dúvida que eu tenho, né? se um contrato de 3 anos com o Romulo é uma boa nesse momento porque aí se você calcular 34 no ano que vem, 35, vai terminar o contrato com 36 não sei se é uma boa, né? Por conta da idade dele, mas o Cruzeiro assinou e espero que dê certo, é um volante com experiência e eu espero que ajude o Cruzeiro nesse ano de disputa da Série B e vamos ver se essa contratação do nada aí do Cruzeiro dá certo, se o jogador consegue jogar bem e agradar a todos aí vestindo a camisa do Cruzeiro pela segunda vez, né? Hoje a gente fez uma matéria lá no Diário Celeste, né? no nosso site, porque aqui também é Diário Celeste, mas lá no site a gente fez uma matéria sobre o ano do Cruzeiro aí nesses 5 primeiros jogos no Campeonato Mineiro vem sendo atuações aí que vem rendendo críticas ali por conta do número de cartões, né? O Cruzeiro recebeu 20 cartões no total aí, são no Campeonato Mineiro apenas não estou contabilizando aqui a Copa do Brasil contra a equipe do São Raimundo e aí o Cruzeiro recebeu 20 cartões, 17 amarelo e 3 vermelhos, né? Foram 5 rodadas disputadas e no mesmo período do ano passado a gente teve 14 cartões amarelos apenas não tivemos expulsões nas 5 primeiras rodadas do Cruzeiro no ano passado esse ano a gente já teve a expulsão do Felipe Augusto naquela derrota para Caldense depois no fim do jogo a gente teve uma confusão enorme, né? e aí o Felipe Augusto acabou sendo expulso e agora no último jogo contra a equipe do América tivemos ali também a expulsão do Matheus Pereira que se envolveu numa confusão, recebeu dois amarelos e depois foi expulso e o Eduardo Broc pelo pênalti que fez também acabou sendo expulso e pendurados a gente tem o Alan Ruschel, a dupla de zagueiro Manuel e Ramon e tem também aí o Raul Cáceres, o nosso lateral direito aí que também está pendurado, né? Antes de continuar falando aqui no nosso vídeo, pedi para você acessar o primeiro link na descrição baixar e instalar o aplicativo Dom Futebol que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo e para você baixar, só clicar aí no primeiro link na descrição que você baixa e instala no seu celular Damos continuidade agora ao nosso jornal aí o Cruzeiro votou a favor aí a troca de treinadores a limite de troca de treinadores no Campeonato Brasileiro da Série B na Série A já havia sido aprovado e os únicos clubes da Série B que votaram contra foi o Londrina e também o Vila Nova, né? O Cruzeiro aí votou favorável a essa nova regra e agora os clubes podem contratar apenas dois treinadores se demitirem ali os treinadores porque, por exemplo, se o Cruzeiro tem o Filipe Conceição demite ele em algum momento nessa temporada o Cruzeiro contrata um outro e aí se esse treinador pedir contas, pedir demissão o Cruzeiro vai poder contratar um outro treinador e não contabiliza aí nessa conta de demissões, né? Se o treinador pede conta, vai para a conta do treinador porque o treinador também só pode pedir contas em duas equipes depois do segundo pedido de demissão ele já não pode assinar com uma outra equipe assim como é o clube se o clube demitir dois treinadores não pode contratar ninguém vai ter que usar um profissional do clube que já esteja trabalhando por lá há no mínimo seis meses então é uma mudança para tentar proibir aí, né? de alguma forma, essa mudança intensa de treinadores que tem no futebol brasileiro e uma curiosidade que vale a gente destacar é que as regras são separadas Série A e Série B ou seja, Felipe Conceição pode comandar dois clubes da Série B e dois clubes da Série A ele não necessariamente fica bloqueado se ele treinar um na Série A e um na Série B então tem essa diferença as regras são contabilizadas ali separando as competições e em certo momento isso pode acabar prejudicando também porque um clube da Série A pode vir fazer uma oferta para um treinador da Série B então assim, isso pode atrapalhar os clubes mas vamos ver como que vai ser o andar disso, né? obviamente nesse primeiro ano vai ser mais uma experiência que a gente vai ter e aí a gente vai vendo se aprova ou não essa mudança aí no futebol brasileiro que já está valendo, né? falando em Série B a gente tem a data prevista de estreia do Cruzeiro na competição Cruzeiro estreia enfrentando a equipe do Confiança e o jogo está previsto para acontecer aí no dia 28 ou 29 de maio então a competição começa no fim de maio o Cruzeiro estreia contra o Confiança e aí a gente tem times grandes também disputando essa Série B além do Cruzeiro, né? a gente tem aí o Botafogo e o Vasco o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro na sexta rodada e o Botafogo na décima primeira rodada então o Cruzeiro tendo esses confrontos aí definidos a tabela completa você encontra lá no nosso site que é o diarioceleste.com.br e aí você vê a ordem dos jogos se o Cruzeiro vai ser mandante, visitante nesse primeiro turno então acessa lá para você acompanhar e por lá também você vê as principais notícias do Cruzeiro além do nosso resumo diário aqui no YouTube eu agradeço a sua participação, a sua audiência comenta aí o que você achou dessa contratação do Romulo deixa o gostei no vídeo siga acompanhando que tem vídeo novo todos os dias e eu conto com sua audiência amanhã novamente então se inscreva, deixa o gostei e até a próxima e aí e aí Obrigado.